Bonjour, boa semana para todo mundo, estamos começando a semana fazendo muito sol, hoje frio, mas ensolarado e essa semana eu venho com três filmes, três vídeos falando de símbolos da França são três símbolos da França que para aqueles que conhecem e que não sabiam o porquê eu vou explicar agora hoje eu vou falar das gárgulas, le garguia e também vou fazer a diferença entre garguia, gárgulas e chimera, quimeras que para aqueles que já vieram para a França já viram em quase todas as catedrais francesas porque as gárgulas se encontram em cima de templos religiosos e eu vou contar agora para vocês a origem das gárgulas e o porquê edificaram essas estátuas no alto das catedrais para aqueles que não sabem o que é uma gárgula, uma garguia garguia é aqueles monstros que tem em cima do alto das catedrais em várias formas, em forma de cachorro, em forma de dragão, em forma de monstro eles parecem mais um monstro, o diabo satanás, do que um anjo e a questão de hoje é essa, porque as catedrais ergueram esses monstros horríveis que faz medo em cima de templos religiosos explicando para vocês já a origem da palavra garguia, gárgula essa palavra vem do barulho que faz a água quando ela passa no interior das gargulhas como o gargarejamento, quando a gente coloca a água na garganta e fica gargarejando gargarejar, gargulha são as mesmas raízes garganta, gargulha vem da palavra latina gurgis, que significa goela, garganta e em francês la gueule então as gargulhas, além de decorativas, elas tem a função primeira de goteira é por lá que passa a água dos telhados e vai evacuar longe do edifício e o fato que essa água se evacua longe do muro vai evitar a umidade no muro a infiltração de água, por isso que as gárgulas você pode observar elas tem 50, 80 centímetros do muro, justamente para não danificar os muros das catedrais porque essas catedrais são catedrais da idade média feitas de pedras e essas gargulhas, essas gárgulas elas já eram utilizadas na idade média como objeto de decoração e também servia de amuleto como elas são normalmente horríveis tem um aspecto horrível de monstro elas serviam como amuleto de proteção protegendo os edifícios dos maus olhados dos maus espíritos e a origem dessas gárgulas vem do século 7 na cidade de Rouen na cidade de Rouen na beira do rio Sena nessa cidade, tinha um monstro que apavorava todo mundo horrorizava todo mundo e também matava as pessoas comendo e ninguém tinha coragem de matar esse monstro que se chamava gargulha e um dia o bispo da cidade é São Romão decidiu de liberar a população deste dragão Lugarguia e ele vai à procura do monstro quando ele se depara com o monstro ele faz o símbolo da cruz ele mata o monstro trazendo o monstro para o centro da cidade nos Rampars da cidade de Rouen e lá a população queima ele em uma grande fogueira e quando o dragão foi queimado só ficou essa parte de cima da cabeça dele e a partir daí que esse símbolo da garguia são escutados nas catedrais também com a mesma intenção de defender os templos dos maus espíritos e é somente no século XII, XIII que ele ganha essa função de gulteira para evacuar a água mas antes era por uma questão decorativa servindo como amuleto mas não confundir Lugarguia com as chimeras as quimeras as quimeras são aqueles objetos monstruosos que você vai encontrar no alto das catedrais nos muros das catedrais que tem a função somente decorativa não tem essa função de biqueira normalmente Lugarguia elas são coladas aos muros das catedrais e lá você vê que tem um buraco a boca é sempre aberta e você já sabe que lá vai passar água enquanto que as quimeras é somente decorativas em forma de cachorro de dragões de monstros que também serve para proteger os templos mas tudo isso que seja Lugarguia as gárgulas como também as quimeras todas elas são arquiteturas divinas algumas feitas por arquitetos famosos como da catedral de Notre Dame de Paris lá em Paris na catedral de Notre Dame você vai encontrar verdadeiras obras arquiteturais pronto agora você já sabe o que é Lugarguia também a diferença da garguia e da chimera uma serve exclusivamente para decoração e também para proteger os templos dos maus olhados e a outra vem a função de evacuar a água para aqueles que já vieram para a França devem saber para aqueles que vão vir para a França agora quando você vai ver essas obras arquiteturais em cima das catedrais você já vai bancar o espertinho porque você já sabe a história de Garguia como surgiu e porque elas estão lá veio depois com outro símbolo da França vou ficando por aqui tchau bisou a todo mundo e boa semana tchau 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 tchau